Beleza, pegamos lá a arminha ali, certo, certo, certo Tem, vamos ver, para cá, tem um item aqui, grande alma do soldado sem nome Olha que safado, ele subiu, é isso aí mano Ih mano, a necromante em algum canto A caveira, a caveira vai servir Muito, para quem não tem um capacete iluminado, na hora da tumba dos gigantes A caveira vai servir demais Tem essa parte aqui, vocês podem descer aqui e tal Vai dar acesso na parte do fundo Eu geralmente sempre volto Ah não, o cavaleiro negro já estava aqui Ele nunca fica aqui na parte de cima E vocês tem a oportunidade de pegar o machado dele inicialmente Aí dá para pegar, mas só que lá para o final do jogo dá para pegar Na hora que a gente vai brigar contra o Gwyn E aí, legal Não peguei Mas eu já tenho na verdade, porque eu peguei quando eu enfrentar lá o Gwyn A gente caiu lá de cima, caiu nessa parte aqui Tem a opção de já ir descendo e tal Aqui é mais para brigar contra o cavaleiro negro Já gastei todos os meus frascos de Estus Retornarei para o bonfire e mostrarei o caminho que a gente deixou para trás lá Belezinha Chegamos aqui, aqui é na parte que a gente desce para papai e tal Para cá a gente pode descer mais um pouquinho Um suquinho Certo Aqui tem que virar uma ponte aí Podemos vir aqui Podemos subir aqui Vou já mostrar um segredo que tem Daí daqui a gente aperta a alavanca aí E vai girar lá Abaixo O segredo daqui é esse ó A porta invisível aí com um bonfire ao final Cuidado com essa bicha que ela sempre está dando Cuidado com essa bicha que ela sempre está dando Pegamos um bonfire aqui Desenhando aí de alta do céu Não tem nada, pode voltar Novamente com esse bicho É o miserável vai ser tão Podemos ir direto Que bicho nojento Devece ele iria me matar ali vei Serio mesmo E aqui é que vai dar acesso a aquele outro lado Visto Pisto um pedaço é essa aqui, aquela parte que a gente veio já, papapá e tal, legal é um outro método na verdade aqui é a saída praticamente né porque eu não tenho como voltar a partir do momento que eu pulo dali nossa mano perseguindo volta por lá, por onde que eu vim e aí a gente vai fazer agora o outro caminho ali ok e aí tem esse aqui, cuidado pra não cairmos na verdade vou apertando o dispositivo porque lá abaixo, dá pra vocês verem, tem um negocinho ali o que a gente tem que fazer, tem que ir pra lá eu geralmente só corro, passo direto ele sempre cai nessa pontinha aí, porque é bugado vai perdendo sangue, eu tô perdendo um pouco sangue, eu acho que é por causa do meu nível aí geralmente eu perdi muito sangue vai aqui, torcer pra não cair nesse buraco direto, senão já morre caímos aqui nessa parte, pra gente dar continuidade é um caveira com barba de osso é um caveira com barba de osso nunca vi na minha vida uma caveira com barba de osso mas essa tem pra dizer que é ferreira ele vem dar uma lampada na parede aí e ele é um ferreira com barba de osso e ele é um ferreira com barba de osso e o bicho está afado e vamos chegar aqui e vamos se confere fuleiro e vamos chegar aqui e vamos para o homem e vamos lá else e vamos aqui e vamos lá e vamos aí McDade O que foi isso? Não esteja vindo na porta. Desvia, desgraçado. Ah, pega! Vai! Ladrão! Pior que fica, três frascos de eixo. Não tem problema, já vai ter outro bom para ali na frente. A gente era destruir esses bicos. Aqui daquela parte que a gente veio. Mano, eu passei perto de tudo porque tu não estourou. Esse item aí. Um soldado. Vou ensinar para vocês depois. É na parte lá de cima, no início. A gente pula lá de cima e vem aí. Aqui vai ter o boss aí no final, agora que eu lembrei. Será que eu consigo derrotar ele assim? Vamos ver. Esse boss aqui, ele tomou o lugar do Nito. Aqui nessa parte, né? Vai estar aí depois. A temática dele. Não é um pós difícil, não. A outra vez que eu enfrentei ele não era difícil, não sei agora, né? Fim. 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 Estimulado. Fim. 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 E já foi, é o catavento o nome dele Através do rito de acendimento, agora você pode acender, além do limite casual, as fogueiras Com isso, a gente ganhou esse item aqui Rito de acendimento Rito que acende fogueiras a um nível superior Vocês vão poder acender as fogueiras, usando humanidades, claro Até 20 frascos de estos Este rito secreto permite que as fogueiras sejam reforçadas com acendimento Para poder coletar ainda mais estos O acendimento era um rito sagrado transmitido por clérigos Mas todos os mortos-vivos podem imitar o processo Da mesma forma que restauram seu estado vazio com a humanidade É curioso que os humanos não tenham encontrado muito uso Para a humanidade até se transformarem em mortos-vivos Terem no Terem no Terem no Obrigado.